em Montreal, através da lei de entre-segundo comprar. Bom, ali, eu não me abençudo, por causa da apresentação de discos. Ali não fazia que eu não podia apresentar-lhe de facinho, eu não sabia que se não trabalhei até o trabalho da cidade, aliás, eu fui com alunos da terra ali, para poder pegar a minha divisão. Então, gosto de não ir ganhar a minha divisão. Ou assim, para a minha divisão. Se não, ela para na Londres. Na Londres não é deixado para o disco dar, para poder se comprar. E, depois, na Lisboa, também não é deixado alguns. Se lhe passa a via de cara, talvez também não é deixado alguns. Não sei se entregar a missão por ela. Eu não entendo como a... E chega a hora de não começar até a priorizar a minha cabeça. É muito necessário, certamente. Esse é um disco que foi concebido pela Diné, a partir de problemas de Diné. Não existe de tudo. Não existe de que. É um disco que não ia lhe de ouro. E não tinha deir 30 anos a minha cabeça. Não era. Então era uma vida. Não ficou difícil. Então, quando eu te olhar, eu me lembro. Eu nunca tinha deir, eu não tinha deir! Eu só sim. Eu, eu não estava para fazer nada. Eu, 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 já tinha deir! A gente não tinha deir! Ainda que os meninos estão a falar, curtecem ainda um bocado, mas para quem que não houve a sora, outros empresários, porque eu falo uma coisa ali que triste, um músico de Bo Gavarito, e para vender na cultura é que é bom, e que nunca é permitido para uns correntar, alguém pode falar como é que eu pude ajudar, e eu não tenho ideia, nunca precisa ser o orçamento exato para produzir, mas canto que foi gasto, mais ou menos, um faixa, sim. E oi, que eu falei, cê pensa brito! Obrigado, oi oi, que eu acho muito mais pra ele me Arena na culturaçar представita, então nos pai com piões magnífimas das estativas pesadas, Quinha que vô, eu, assim tal fala, como a Maranga, que era fuitina a liberta na verdade. Outro que já sabia que eu liliar não ia assim, é liliar não ia assim. E pintor, com pintor, inter, percussionista e com guitarra e com cantora. É liliar que não ia assim. Então, eu falei... os grandes estúdios, grandes músicos para estúdio, sem comandar o maior resultado da tarde, que lá está, eu por estar descansado. Mas que? Eu tenho que ter recursos para as cintas, eu tenho que trabalhar para entrar, porque ali tudo que eu trabalho, ensaio, transporte e tudo, tudo isso. Mas, ora estão que o exigir. Não, então não. Imagina-me bem que eu tenho textos, que eu tenho músicas, que eu não digo, mas eu tenho que ter uma paciência terrível. Eu vim para trabalhar com ela, de dia, vou deixar a coisa gravada para casa, de noite está ligado. Eu falo, olha, não fazia cinco, cinco, cinco. Não mandou negócio, gosto não, na ruida, na caixa, o bem dele, o que eu digo, antes, só mais e mais pensado, antes daquela, melhorar. Isso é um profissional. É um profissional. E tanto tempo, quando eu moro para gravar, é isso? Porque, no meu trabalho, é só com novos recursos. Lai, Amigo, Família, não fica nada bem. Conforme uma maneira tem, notar mais. Então, em 2011, não funciona. Não gravar, ou um par. Um bairro, em 2012, acabando. esse ano, não esteve ali, não fazia uma esterilização, hoje, estou no capo, no outro ano, em 2011, que esteve na Guiné, na cidade e tal. Então, assim, que não vai devagarinho, porque não trabalhei com recursos próprios, não vai ter suporte, não vai ter suporte, não vai ter suporte, não vai ter suporte, não vai ter suporte. da Guiné, e da Guiné, que entende por esta ambiária, que dividiu por investido. Agora, em que, tem vindo triste, se contra todo esse trabalho, quando vim piratear, tudo, pronto, não vai ter piado, dois biais. Exato. Ali é um cigararalho. Mas, também, se vindo, reage bem, e se contra, não conseguir recuperar investimento, não conseguir fórmulas, para fazer mais um disco pelo menos eu não posso arrancar mais eu não mando a casa esse grande Ernesto dava com os para ele levantava Ernesto já falou desde já só da nome de tua família muito obrigado porque esse disco não é que fala de fato e não é que fala só qualquer qualquer cozinheiro só que a gente falou está cozinhar de anda de tudo colar que tem que eu estou falando na minha pôrbola essa é a tigana essa é a tigana nessa música e tem algum que marca o senhor como fala essa realmente nessa album tem uma música que tem um carinho especial que marca o isso é o meu filho não tem o que eu gosto não tem o que eu gosto 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 super simples simpático humil Ernesto se alguém a gente que não vinha ou não já me contate para o espetáculo eu não sei como é o que está ali ou o que está vivendo como é pode fazer como é ver olha nossa site Ernesto o que está a gente a gente a gente a gente eu não a gente não não a gente Não, nunca vou de nada, nunca estou conseguindo. Não, nunca estou fora de Iguinar. Não queria ir fora, não era só um garoto. Nunca, nunca havia de nada, né? Manda assim, tipo uma... Interativa, assim. Nunca estou de estar fora. Tem que estar... Malho, malho, malho. No fim do dia, não tem nada para sentar mais. Sim, está o máximo. Que a hora é que eu estou na funesta, eu estou correndo tudo junto. Agora que acaba, não estaria arrumado tudo junto. E que era agora? Não, eu não acabo de entender muito. Uma reforma na tal Ministério que trabalha esse ano. Eu não trabalhei em vários casos, mas ultimamente não trabalhei no Ministério do Transporte. Não, há 23 anos. O que ele falou assim? Não era a formação direita, fazer uma estrada no Direito do Mar. Talvez que não era o Ministério do Transporte. Não, pronto, eu vou lá, não. Trabalharam, mandaram. Há 24 anos. No, eu tenho estado mal com o senso. Não, eu não sei. Mas não sei se. Há gente que estava sozinha! Há gente que está aí. Há gente que está aí, não é a mim? Há gente que está aí. Não posso, é a fila. Há gente que está aí. Há gente que está aí, não é a fila. Há gente que está aí? O próprio processo. Exato. É um sistema de terra, principalmente para gente que não só intelectuais, mas que sempre, vou falar bom, o partido e o povo de Guiné, e vou te expressar aqui assim, e o complicado, porque naquele processo de honestidade, tem que magoar a mangue, a gente quer sentir a vontade. É normal. Eu não penso como... Minha frustração pessoal de mim e de mim, cadenação, cadenação. Minha desespero e de mim, cadenação. Não são cada desespero. Não são cada desespero. Não são cada desespero. A mim e o meu grupo nunca sei quem é que tem essa desespero. Ora, quando eu fazer a leitura de Guiné, eu tenho que ouvir o Guiné como um processo histórico também. Não entendo. falaram com a contraria de beleza na buscada, são 14 filhos de Guiné. Eu tenho uma formação superior. Mas agora não tem mais de 200 filhos de Guiné médico, na cura, não terá no Portugal. Esse é o sinal de que não tem mais de 200 Se eu falam com uma classe política ainda não está com faculdades de liderança, de qualidade e não sei o quê, também tem a ver. Eu não nos tenho sempre excluído do processo de liderança durante o período colonial. Escola. Não é vincar. Não é vincar. Se você gostar da história de Leu, de Estados Unidos, Inglaterra, França, de Cheio, Ninguém no Canadá não dá uma receita de falar com ela. É que esse mundo tem um Estado. Não perde o Estado. Não perde o Estado. Não perde o Estado. Não sei da Colônia. Não perde o Estado. Não perde o Estado. 40 anos na vida de um pecador, se não é um menino, com manga das negras. Um país inteiro, 40 anos, e tem o nível de desenvolvimento de um Canadá, de um Estados Unidos, de um Suíço ou de um França. Acabam, não está no carro para mim. Não vi uma rádio. Não vi uma atentamente. E que você... Armando contou uma palavra. Ele falou como... na... na chão... na planta. Na mao chão. É, vai lhe dar uma explicação dos livros acertos. Não. Na mao chão, são mais bons parentes. E podem dar bons frutos. Na mao chão são mais bons parentes e podem dar bons frutos. e não vindo, não vaguando. Não está bem. Você está falando de mamãe, que não tem nada... mas você não tem nenhum problema. Você fala de mamãe, você tem paciência de falar de jacuzar na casa. Jacuzar para o Brasil. Você vai fazer isso? Isso é o Canadá. Sim, mas você não tem paciência de jacuzar para o Brasil. Isso é complicado. O resto eu vou dar mais dois minutos para me despedir, para falar alguma coisa que eu vou apontar. Essa diferença é a minha entrevista, é tudo liberado. O resto, dois minutos, para apontar alguma coisa. Quanto tempo para falar para milhares de pecadores que vão vir na rede Bantabandil? A primeira coisa que eu vou falar é como um contente de mais, a maneira que a gente está na recebência de escolher. Segundo, como eu estou falando, Caminho de Nubut e Cicabaça. Ser guineense é muito importante, não tem uma história do mais importante de África. De maneira que se você é guineense, lembra que uma voz é filho de Guiné, Mame, Mame Guiné. Mas quando você é filho de Guiné, para que oitado é que não é oitado, para o analfabeto é que não é o analfabeto, para o violento é que não é violento, para que não é que não é que você é guineense. Não tem uma coisa que você é guineense. Não tem um bom filho de Guiné-Covac, não tem um dia. Nada é que tem para acrescentar mais. O que eu estou falando aqui é um poema de Jorção? Muito obrigado para a audiência de chamar nisso e me dá um papel que é um grande nome de nossa cultura que não está chamando Mas Garande Ele é Garande Mas por chamar nisso é Garande porque é bem justo Esse é Mas Garande E não Mas Garande, não fala para Deus Continua a beijar Muito obrigado e vou ter a continuação de um bom sintonia e um prazer estar com o vosso Manicostume Srede Bantava www.rebantava.com Pode acompanhá-lo via rádio ou via no TV online na YouTube E também no site Construir Futuro está à disposição Segundo esse tipo de doação para ajudar crianças de Guiné-Bissau O álbum se chama Lembrança de Ernesto D'Abo Não dá para você, pode entrar nesse site www.ernesto-d'abo.com Vou fazer a compra online Vou começar também, vou poder olhar no site Informação sobre todo ponto de venda na Europa, na América e também na Guiné-Bissau E também brevemente ainda está disponível para vós para eu comprar Vou ter paciência Se nunca vou comprar sede na minha vida Esse de bom, tenta para o primeiro passo E que vou piratear Cumpra-vos dar presente para a minha família Com certeza que não é contente de vós Muito obrigado pela audiência Jamanizo Indame, direto de Monte Real Canadá Câmara está no Mano, no Reina Mônica Almeida Tchau